Também o diretor dos serviços psiquiátricos do Hospital Universitário Agostinho Neto defende estruturas especiais nas cadeias para os doentes envolvidos com questões judiciais. João Vaz considera que a saúde mental deve ser uma preocupação diária e que importa combater o estigma e a discriminação social. O especialista apela ainda à responsabilidade de todos porque diz grande parte das pessoas que padecem de doença mental não procuram ajuda especializada. A saúde mental, compreendendo as vertentes física e psicológica, é importante, pois é o barómetro de uma sociedade sã. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 25% da população mundial sofre de doenças mentais. Ou seja, uma pessoa em cada quatro no mundo, em algum momento da sua vida, enfrenta problemas mentais. Razões mais do que suficientes para que o diretor dos serviços psiquiátricos do Hospital Universitário Agostinho Neto aconselhe que devemos procurar ajuda especializada sempre que necessária e não tentar esconder a doença. Ou então refugiar-se em prazeres imediatos com recurso ao álcool ou outras drogas. Se não resolve o problema de consumo de substâncias, que é álcool e estufaciente, se não resolve uma grande parte de problemas de saúde mental na nossa comunidade. É preciso trabalhar desde certo com os nossos meninos para começar a ensinar sobre saúde, começar a ensinar sobre aquilo que está a fazer mal. E porque estamos no mês de abril, em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental, o especialista diz que a saúde mental deve ser uma preocupação do ano todo e não se restringir a efemérides. Em Cabo Verde, anualmente, registram-se mais de 5 mil atendimentos derivados de problemas psicológicos ou psiquiátricos, o que mostra que o foco não deve ser colocado nas pessoas compensadas que andam nas ruas, mas sim na sociedade no seu todo, defendendo o especialista o fim do estigma e da discriminação contra as doenças mentais. Em saúde mental, cada vez põe foco só nos serviços internamente. É preciso pensar que a saúde mental deve ganhar um encontro de pessoas na única situação. O acesso deve ser facilitado. Grande parte de pessoas que estão com problemas de saúde mental ainda gatiga as estruturas de saúde. No entanto, não nos acorde sobre aqueles que estão na rua, porque aquele é que está mais visível. Mas aquele é um número pequeno, talvez se não contem 60 pessoas na praia e tudo de que estão na rua. Mas tem centenas de pessoas que estão com problemas de saúde, problemas de álcool, que outra teta nega meca tem, mas na casa é um desastre. Problemas de guerra, miséria, físico, problemas de abuso de tudo de ordem, VBG. Problemas de adição de pais que têm com seus filhos, que outro não sabe nem o que está ali da cola. Outros até têm dinheiro para a droga, para que pedem na rua. Mas isso é associado também a comportamentos delitivos, de assaltos, de ene e outros problemas que estão a constituir infrações a lei relacionadas com o processo de consumo. Sobre as condições físicas atuais de acolhimento dos doentes mentais, estão em curso obras de construção de raiz da ala psiquiátrica do Hospital Universitário Agostinho Neto, vulgarmente chamada Hospital da Trindade. Obras que, de resto, estão atrasadas, provocando muitos condicionamentos nas instalações provisórias, e a questão de saúde mental requer responsabilidade coletiva. Aquele parte que cabe é o governo e as pessoas, que fazem serviços equipados, com pessoal treinado, serviços humanizados, para que não põe a resposta que ele tratou com a parte hospitalar. É preciso que trabalhar os assuntos de doente judicial. O paciente esquece que for o judicial, para que tenha unidades nas próprias estruturas de cadeia, única se pode ter um estado próprio, se pode usufruir também de colaboração de instituições de saúde. Recentemente, no caso do incêndio de Serra Malagueta, aventou-se a possibilidade do alegado incendiário padecer de doenças de forro psicológico. Mas o diretor dos serviços psiquiátricos do Hospital Universitário Agostinho Neto diz que não foi pedida nenhuma parícia ainda do eventual paciente. Se a pessoa seima-se também propositadamente quando ia recomendar, não se pode deixar a pessoa se ambientar na impunidade. É preciso avaliar para hoje se é só uma questão negligente, ou se de facto há essa questão intencional de põe-lume, ou se está doença mental na base. Nunca se pode ter uma informação a 100%, se nunca fazer avaliação de pessoa, nunca se pode pedir uma avaliação. Mas justiça quase sempre se faz, se percebe qualquer coisa se pede.